E aí, talibã, talibã, você é o chefe aqui, tá armado em que? Pega, 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 pega nessa porcaria pra ir despejar rápido Porra, é, é, talibã, é, é, talibã, é, é, talibã, é, é, talibã É, é, talibã, é, é, talibã, é, é, talibã, é, é, talibã, talibã Não me olha assim, a tua altura aqui não me intimida Essa altura é de roubar lâmpadas, tá muito confiaçoso Isso é uma ordem, não tô mandado, tô ordenado E você? Tás parecido uma menina, que não é assim, é que é trabalho Quem limpar e enxugar essa merda? Quem limpar essa porcaria toda? Anda a gozar muito com essa porcarinha Toma! Toma! Toma, toma, toma! Ei, ei, talibã, ei, talibã, ei, talibã, ei, talibã Tá, tá! Você já comeram? Matabicharam? Ainda não levaram a doze das doze horas? Tá a rir? Tá a rir com quem? Caguei? Hum! Você tá muito gordo, você! Não dá comer o quê? Nada, chefe! Hum! Eu não quero meninas aqui dentro! Então... Talibã! Ei, talibã! Talibã! Ei, talibã! Ei, talibã! Ei, talibã, 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 ei. Afroculturo